Durante o culto eu estava pregando justamente essa mensagem. Eu queria ensinar ao povo o que é lavar pés. Durante o culto eu parei, já tinha preparado a água, a toalha, tudo. Eu desci para um precipitado. Aí eu falei, não adianta a gente ouvir essa palavra, vamos fazer. Aí eu dobrei o joelho. Você imagina aquele cenário de incomodado, aquele gesto da expressão do presbítero. Mas fazer o quê? Durante o culto ele não tem como escapar, fugir. E dobrei o joelho, tirei o sapato dele, meia, e lavando o pé e ele ficou meio constrangido. Aí eu lavei o pé, disse o presbítero, só que não terminou por aí. Eu lavei, enxuguei tudo e falei assim, agora vocês lavam também. Claro, estava preparado tudo, vacias, águas, tudo. Então, cada um, o presbítero tem que pegar água e foi para o diácono, outros membros, lavando. Aí quem foi lavado? Eu falei, agora é a sua vez. Aí o culto terminou assim, só lavando o pé. Aí eu falei, isso que Jesus Cristo fez. Aí terminou a mensagem. Mas eu vi que pessoas estavam fazendo meio obrigado. E durante o culto, então, você não pode escapar. Aí imagina, eu faço isso para o Júnior. Aí eu falo, Júnior, você lava o pé daquela moça. Aí tem que fazer, porque todo mundo olhando você, aí você fica, tem que ir. Mas será que é isso que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar? O que é isso? Lava o pé dos seus discípulos. Então, claro que essa atividade de lavar o pé de alguém é importante. Quem faz discipulado na nossa igreja, de vez em quando, dependendo da turma, eu dou tarefa desse, que você vai à sua casa, você tem que lavar o pé. E sinta isso. Mas isso é uma coisa que constrange a pessoa. Mas tudo bem, então, por que Jesus lavou o pé dos seus discípulos? Isso que nós queremos ver. Antes de mais nada, Jesus Cristo, ele queria mostrar seu amor até o fim, não é isso? E o versículo primeiro já nos fala, que nós compartilhamos, domingo passado, hora antes da festa da Páscoa, sabendo disso que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o reino de Deus, certo? Eu falei que esse termo de tempo, em grego, tem três palavras que significa, representa tempo, que é kairos, tempo de Deus, que não depende do espaço local ou realmente tempo contagem. Um tempo eterno, um tempo espacial, tempo de quatro dimensões, um tempo. Mas existe um homem que tem que viver, é sua vida contada, se chama uma vida cronológica, que você tem que viver um tempo contado. Não é assim? que a gente faz compromisso. Você sabe a definição de tempo. A definição de tempo é compromisso entre as pessoas. Aí todo mundo colocou o relógio no mesmo horário. Sabe, as pessoas começaram a inventar relógio quando inventou trem. Trem. Eu já falei isso. Foi a estação, porque trem, você não viaja sozinho, todo mundo junto, então tem que marcar o horário. às oito horas da manhã vai sair esse trem. Aí precisa ter relógio. É assim por diante. Essa é a história. No Google pode ensinar tudo. Quando relógio é assim. Tudo bem, pessoal. Esse tempo se chama tempo cronológico. Então, a gente vive o tempo de Deus kairos, e a gente, nossa vida é cronologicamente, a gente está vivendo, só que existe um encontro entre kairos e kronos, que é a hora, aquela hora, esse tempo, hora. Ainda bem que em português tem hora. Hora. Aqui, a palavra grega, na Bíblia original, está escrito esse tempo, sua hora, está escrito hora mesmo. Aleluia, não é? Nossa linguagem rica. Hora. Tá? Essa hora. Hora é o quê? Aquele encontro, aquele momento. Somente naquela hora. Chegou que Jesus Cristo vai morrer para nos salvar. Essa hora. Só que esse último momento, ele queria ensinar alguma coisa. Nada a mais, ele queria mostrar aqui como ele ama até o fim. Quer dizer, o melhor, eternamente. Aí, ele estava tendo ceia, todo mundo junto, só que aconteceu uma coisa indesizável. Naquela época de Jesus Cristo, pessoal, vamos a gente pegar máquina de tempo, vamos a gente voltar, dois mil anos atrás. Lá no clima, clima da Palestina, é semiárido. Então, é tipo, nossa região seria um sertão, ou agrestes, esses lugares, tem muitas poeiras, e árido, e também, naquela época, não tinha asfalto concreto. Então, a estrada, tudo era chão, terra. Então, imagina, muita pó da terra. E também, pessoas que usavam, não era assim, esse tipo de calçado, tênis, sapato, não era. Era mais ou menos sandália. Acho que meio, coisa mais havaiana, tipo assim. Mas, essa sandália que pessoas usavam, então, e também transporte, naquela época, o quê? SP2, que é andar com P2. Entendeu? Não entendeu. Tinha um carro, modelo SP2, pessoal. Tem que andar de pé. Então, imagina como a pessoa usava pés. Por isso, quando, para os judeus, quando entra uma casa de alguém que você foi convidado ou visita, quando você entra em uma casa, na entrada, tem uma, tem uma, uma jarra, ou tem um, 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 que contém água. E tem uma vacia alado, né, para a pessoa lavar pés antes de entrar, porque você sujou muito. Mas, geralmente, quem lava pés são servos, ou escravos, servos, serventes, e por diante. Mas, uma casa humilde que não tem, ou servo foi em outro lugar para trabalhar, então, a pessoa tem que lavar ele mesmo. Pela educação, você tem que lavar para entrar, não suja a casa. mas, aconteceu uma coisa muito interessante aqui, que ninguém lavou, porque, é, aquela última ceia que o senhor estava fazendo com os seus discípulos, a refeição, comida, a mesa, estava preparada, mas, não é que a pessoa que recebia e lavava os pés. Então, pelo menos, eles tinham que lavar entre si. E alguém tinha que oferecer para lavar a pés de Jesus Cristo. Mas, todo mundo entrou sem lavar, não falou nada. e todo mundo sentado e comendo, comendo. Ninguém manifestou. Mas, esse cenário mostra claramente no Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas, ele conta durante essa refeição, vamos ler todo mundo junto, versículo 24 de Lucas 22, já? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. durante a refeição, ele estava discutindo, dizendo que quem é chefe, quem é líder, quem é maior. Você imagina quem que lavaria a pé. E ele estava discutindo isso. Lucas e ele observam esse cenário. Então, lava de jeito nenhum. E eles comiam, comiam, e ninguém lavava e discutindo quem é maior, quem é primeiro aqui, quem é chefão. e ele estava falando, quem manda, quem desmanda. Aí Jesus Cristo, ele fez um cenário que ninguém esperava uma coisa dessa. Olha, vamos voltar para o nosso texto. A gente lê o primeiro versículo, que Jesus Cristo queria ele amar. Justamente, essa é a nossa primeira lição, que é nada mais, Jesus Cristo e ele queriam nos ensinar o que é amar até o fim. Irmãos, a gente entendeu, naquela situação climática, hábitos, tudo. Versículo 2, vamos ler tudo junto já? Durante a ceia, tendo já a diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Imagina aquele cenário, está jantando e Jesus percebeu que diabo, Satanás, já entrou no coração do Judas Iscariote, que ele já tomou a decisão de trair seu Senhor. Está aí. E outro discípulo fazendo o quê? Discutindo quem é maior. Versículo 3, todo mundo junto. Sabendo este, que o Pai tudo confiara a sua mão e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Diz Cristo, amanhã, daqui a pouco, algumas horas, amanhã, ele vai ser capturado. Ele vai ser agora ovelha, cordeiro, ser sacrificado para redimir os pecados. E amanhã, aquele último momento da sua vida com seus discípulos. Versículo 4, vamos lá? Levantou-se da ceia, tirou o vestimento da cima, tomando sua toalha, acendiu-se com ela. Então, ele tirou roupa para cima e acendiu com toalha. Vamos lá? Versículo 5, depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava acendido. Que ele estava lavando pelos seus discípulos. Mas esse cenário é normal? Pessoal, faz conta que essa turma aí que vai para a missão, vocês amam, pastor? Acho que não ama, tudo bem. Vocês gostam de mim? Um pouco? Um pouco, um pouquinho. Faz conta que a gente está jantando junto. Só que ninguém, ninguém lavou a mão porque a gente estava fazendo missão, ninguém lavou a mão. Aí a gente estava comendo, só que não tem galfo e faca, só tem comida. Eu estou vendo que todo mundo queria comer com a mão. Aí eu levantei, não, 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 espera aí, eu vou atrás de talheres que está na cozinha. Se eu vou, né, se eu estou pegando, procurando e ver que talheres estavam sujos, então eu estou lavando. E vocês olhando, aí vocês vão olhar. deixa o pastor lavar. E traz, obrigado, pastor. Aí come assim? Como que faz? Vocês também levantam, né? Ah, não, a gente lava, vamos lá, vamos lavar. Ah, pastor, fica sentado. Pelo menos não é assim, mesmo que seja hipocrisia. Eu sei que vocês não são assim. Não é isso que é normal? Mas esses caras não se levantaram, nem se manifestaram. Todo mundo sentado comendo. Jesus Cristo, ele levantou, ele tirou roupa, ele cindiu com toalha, ele foi pegar água bacia lá na porta, trouxe e lavando. Sabe o que o cara fazia? E Jesus dobrou o joelho e lavando. Toma cuidado. Toma cuidado. Na vida cristã é assim. A gente fala, cara é bom, humilde, servo fiel, sirva bem. Mas tem um momento, o cara fica indiferente, ele faz isso. Não, não é quero ver. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver como outros vão reagir. O cara é bom. O cara serve bem. Um cristão é exemplo. Discípulo do Senhor de Jesus Cristo. Mas o cara faz isso. Fica calado. E Jesus lavando o pé. Lavando um, dois, terceiro, quarto, ele vai. Chegou o versículo seis. Vamos lá, todos juntos juntos? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Isso quer dizer que, pela leitura, a gente dá para entender que Jesus Cristo não lavou primeiramente Simão Pedro, certo? Ele já está lavando. Não fala quantas vezes ele é, mas Jesus Cristo já estava lavando. Não é assim? Vem lavando, 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 chegou a vez de Pedro. Muito bem, Simão Pedro. Aí que Simão Pedro falou, Senhor, Tu me lavas os pés de mim? É a primeira e a última, a única pessoa que manifestou. Senhor, o que está fazendo? E outros não falavam. A gente sabe, mais ou menos, nesse cenário, um está com o coração com o diabo, já foi vendido, outros estavam fazendo o quê? Eu também mando essa igreja, eu também mando essa, eu sou líder, todo mundo estava aí. Por isso, quando Jesus Cristo lavava, as caras se esticaram em pernas e ninguém manifestou. Ninguém, todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E Jesus Cristo lavando o pé um por um, chegou, desde o Pedro, que é o único que manifestou. Senhor, não faz isso, não. Aí, versículo 7, vamos lá? Respondeu, lê, Jesus? Não, você não entende, eu estou fazendo, mas você vai entender depois. Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavará suas... Ele ficou, não, 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 senhor, senhor não lava, de jeito nenhum. Eu não lavei, mas eu também não lavo aqueles caras, ninguém, mas senhor não me lava, não, senhor não faça isso, não. Ele falou. Aí, respondeu-lhe Jesus, o quê? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Presta atenção, olha para mim, o senhor disse, se eu não te lavar, quem lava é Jesus, quem se lavado é Pedro. Se eu não te lavar, você, não tem relacionamento comigo. Repita comigo, verdadeiro eu, só aparece, na sua vida. Quem sou eu, eu não posso manifestar. Verdadeiro eu, verdadeira minha vida, é somente refletida, dentro da sua vida. a vida do João, somente dá para perceber, que tipo de pessoa é, que tipo de homem, que tipo de marido é, somente refletida na vida da gente. Eu vou te lavar, se eu não te lavo, você, não tem, parte comigo, não tem relacionamento comigo. Isso é amor. Outras palavras, vamos repetir? Meu amor, nasce, na sua vida. Não é assim? Meu amor, nasce dentro de mim, e se chama, um amor unilateral. Não é assim? O que é amor? Eu te amo. O que significa isso? Quando você não tem esse, te, tu, você não pode falar que eu te amo. Você não tem, tu. Meu amor, meu amor, é semeado na sua vida. razão de meu existir, porque você existe. Meu amor, é semeado na sua vida, e meu amor, certamente terá vida, e crescer dentro da sua vida. Meu amor frutificará dentro da sua vida, e meu amor morrerá dentro da sua vida. Não é assim? Mesmo que um casal, lindo, bom relacionamento, tem amor, que faz conta que, um deles, o marido, a esposa, o namorado, o namorado, faz conta que, faleceu primeiro, morreu primeiro. Mesmo assim, aquele relacionamento, aquele amor, permanece. quando vem a primavera, a primeira chuva, a moça chora junto com a chuva. Pessoas não sabem, olhando o seu rosto, que era chuvisco, ou suas lágrimas, porque, ela lembrou, primeiro encaminhada, na primeira primavera, com, seu namorado, o marido. Aquele amor que semeou. Quando o outurno, a folha cai, ela lembra, a última passagem, em uma viagem, que eles fizeram, talvez, o outurno, do Campo de Jordão. Não é assim? Ai, tem sentido. Porque, meu amor, sempre, nasce, dentro da sua vida, e cresce, dentro da sua vida, frutifica, dentro da sua vida, colheita, na sua vida. E Jesus Cristo disse, eu te lavo. Se eu não lavo, você não tem relacionamento comigo. Esse é o quê? Isso se chama? Amar até o fim. Essa é a primeira, nossa pergunta. Vamos lá? Vamos ser todo mundo junto? Lava os pés, todo mundo junto. Para demonstrar, que Jesus amava os, até o fim. É isso que ele queria mostrar. Tudo bem? Então, por que Jesus Cristo, lavou o pé, seus discípulos? Porque ele queria mostrar amor, de que maneira, que ele tem relacionamento, com seus discípulos. Por que a gente vai para a missão? Pessoal, por que vocês vão para a missão? Hã? Hã? Porque forçada. O quê? Hã? Para ser discípulo. Você tem relacionamento com? Senhor. Por que você não se envia? Por quê? Isso que o Senhor Jesus Cristo fez? O último versículo 20, vamos lá? João capítulo 3, versículo 20. 3 de 20. Vamos ver todo mundo junto? Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe é aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe é aquele que me enviou. Falou claramente. Muito bem, Antônio. Somos enviados, porque nós, temos relacionamento, com o Senhor Jesus. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, por quê? Ele amava eles até o fim, inclusive ele lavou o pés de quem? Judas Iscariote. Ele lavou, um por um. E chegou até a vez de Pedro, e disse, única pessoa, o único discípulo que manifestou, se eu não me lavo. Aí Jesus disse, não, eu vou lavar. Se eu não te lavar, você não tem relacionamento comigo. Aí ele disse o quê? Então o Senhor me lava a cabeça, me lava a mão, me lava tudo. Não, irmão, você já tomou banho, só seu pé está sujo. Aí, olha, atenção, aí Jesus Cristo lavou todos os discípulos, certo? Outra vez, a gente fica indignado. Por quê? Alguém lavou o pé de Jesus? Alguém lavou o pé de Jesus? Agora, quem que está sujo o pé? Pé sujo, quem que está? Somente Jesus. Ninguém levantou. Senhor, seu pé, eu me lavo, eu lavo sim. Eu te lavo. Não é mínima coisa que tem que fazer. Pessoal, faz conta que eu, na missão, jantando, ninguém, todo mundo mão suja, querendo comer moe, eu falei, para aí, que eu vou, espera um pouco, eu vou lavar, garrafo e faca, espera um pouco, eu estava lavando, lavando, lavando. Eu trouxe assim, dois. Pera que só tinha dois, talheres. Aí, daí, chegou a minha vez, o que você vai fazer, vocês? Ah, senhor, usa, meu, usa. Não é assim? Pelo menos, garrafo, eu uso a faca, sei lá, a gente divide. Não. Donde comendo? E Jesus? Para chorar, Jesus morreu com os pés sujos. Temos que tomar muito cuidado, pessoal. Pensa que somos melhores, cristã. Toma cuidado. Tem um momento bem, o diabo toma conta da nossa vida. aí você muda a sua boca, você estica a sua perna, deixa a pessoa fazer tudo isso, você somente olhar ao seu redor, depois eu vou tomar a decisão, dependendo da reação. Era aquela noite, mas isso pode ser um mês, um ano, dez anos, a vida toda. Segundo lugar, segundo ponto, Jesus Cristo fez isso. Por que Jesus Cristo fez isso? Versículo, vamos lá, vamos pular para versículo 12, vamos lá, 12, muito obrigado. Vamos ler todo mundo junto? Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as bestias, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Ninguém manifestou o lavo o pé do Jesus, espera aí senhor, antes de a gente perguntar, vamos deixar a gente lavar o seu pé. Não é assim, foi de novo. Versículo 3, você me chama, o quê? Mestre, o senhor, tá bom, você está me chamando bem, porque eu sou. Versículo 14, todos juntos? Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, e você laver os pés, também você deveis lavar os pés, um dos outros. Júnior, se for assim, um deles tem que levantar, né? Ele não é? Chego até aqui, ninguém levantou. Incrível que pareça, ninguém levantou. Domingo que vem, eu vou pregar mais um pouco desse, mas, versículo 21, já fala que Jesus Cristo fica constrangido. Já começa a testar assim, tá? Versículo 14, tá? Esse é um apetite, né? Uma entrada que eu dei para domingo que vem. Jesus Cristo falou, então vocês têm que lavar uns dos outros, agora eu ensinei. Então, versículo 15, vamos lá? Fala claramente, já. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês, também. Então, Jesus fez isso, para eles repetirem, praticarem. Aí que vem, escuro de 17, fala assim, aquele que pratica, né? Vamos lá, todo mundo junto? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticar. Não adianta você saber. Não adianta você fazer assim, fingindo que não está sabendo nada. Você não adianta emudecer. E olhando outras reações, você tem que praticar. Lava a pé, se alguém está suzo, alguém está manchado a sua vida, alguém pecou, alguém fez errado, então lava os pés. Ele ensinou, para que as pessoas façam isso. Repita comigo, verdadeiro amor, é humilde. Quando eu amo alguém, eu me desço, abaixo. Quando eu expresso o verdadeiro amor, eu sou, eu sou, João Ninguém. Irmãos, é verdade, quando a gente ama alguém, nossa postura tem que ser o quê? Humilde. Já imaginou, Jesus Cristo fez isso, ó, irmão, eu vou te lavar a pé, vem aqui, tira sapato, sandália, vem aqui, senta aqui direitinho. Ele fez isso? Não, ele pega a água, ele aproxima a tê-lo. Já imaginou, alguém de vocês, fala assim, vamos lavar, pé de Marcos, irmão, aqui, a gente quer lavar seu pé, aí ele colocou na água seu pé, menos dois graus. O cara trouxe água congelada, estava gelando. Não precisa lavar, não. Ah, tem que lavar. Ia esfregando. Está frio. Não, aguenta aí, que eu amo, eu vou lavar seu pé. Quando lavar o pé, é dois meses, fica aí. Pessoal assim? Alguém procurou, por lá de mim. Irmão, eu vou lavar seu pé. Ah, não precisa. Ah, eu tenho que, tenho que lavar seus pés. Está bom. Aí, por lá de mim, você colocou. A água estava fervendo, cem graus. Para o cara querer acordinhar você, saindo fumaça. Irmãos, não é assim que lava o pé, não. Irmãos, tem que ver a temperatura da água. Tem que ver. Tem que ser morna. Como que está a pessoa. Irmãos, na nossa igreja, a gente faz batismo, que usa água. Quando é bebê, eu tomo muito cauteloso. Quando é bebê, água é especial. Eu vou revelar. Essa água é água mineral, pessoal. Água para beber. Por quê? Fazendo, pode entrar na boca da criança. Eu não é? Você não. Mas criança não. Pode entrar no olho, não é assim? Então, tem que ser água potável. E o problema é a temperatura também. Eu e minha esposa, a gente prepara água já aquecida, mas a temperatura é um pouco quente. Por quê? Porque quando traz aqui, começa a esfriar. Aí, a água fica morna, pessoal. Se não, se colocar água quente, criança fica... Vai congelar a cabeça da criança? Hã? Quer deixar a marca de Corbachoff aqui? Hã? Você, 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 você quer congelar, congelar a cabeça? Não, tem que ter temperatura. Aí, criança dormindo, continua dormindo. Não espanta. Quer servir? Tem que ser humilde, pessoa. Quer servir mesmo, senhor? Você tem que dobrar joelho, pessoal. E Jesus Cristo mostrou esse exemplo. Faz vocês. Mas o que deixa a gente triste, com esse cenário, eu quero que irmãos compartilhem comigo. Mesmo que Jesus Cristo falou isso, ninguém se levantou até aqui. Ninguém lavou, peço do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Irmãos, quem realmente ama, todas as coisas, Todas as coisas fluem, naturalmente. já imaginou? Uma mãe, que trocando uma fralda, que fez xixi, cocô, suza, do seu bebê, mãe, limpa, bumbum da criança, faz tudo, tudo mais natural, Aí está conversando, e aí então? Fofocando com a vizinha. Parece uma boa. Mas eu não. Quando eu faço assim, alguém fala, não, 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 eu estou segurando minha respiração. Depois a gente conversa. Tudo não é natural, pessoa. Mas alguém ama o que? Tudo flui? Natural. Quem ama? EBF. Dança, body worship global. Flui o que? Tudo natural. Quem não está, para Deus e faz assim. Mas quem é natural, quem entendeu, mesmo que errando, todo mundo fazendo assim, ele faz assim. Mas faz numa boa. Não tem nada a ver. Aí todo mundo, como faz tão natural, o Congresso pensa que ele é fazendo solo, e outro, um coral, de body worship, porque errando, mas tão natural. Aleluia. Todo mundo, dobrando o joelho, ele levanta, faz tudo. Mas, mas alguém está fazendo isso. Aí já sabe que o cara errou. Dá para ver. Não é assim? Rei Salomão, ele falou para duas mães, falando que é seu filho. Mandou, curta, não é assim? Mãe, naturalmente, o quê? Entra, não, 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 pode levar. Porque você tem que salvar. Naturalmente. Aí que Salomão entendeu. Porque todo esse amor é natural. Por isso, quando acontece, igreja, só sai coisas alegres, boas, gostaria. Mas aqui, não é reino de Deus, não, aqui não é paraíso, não, aqui é terra, é pura terra, pessoal. Tem dificuldade, tem sofrimento. Tem sofrimento. Aí um e o outro tem que lavar pés, sujeira, aguentar, e amar. Jesus Cristo fez isso para ensinar a gente também, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é somente eles, não, tá? Somos também. Então, Jesus Cristo fez isso. Pedro aprendeu. Quando Pedro fala sobre respeitar alguém, humildade, ele sempre lembrava esse cenário. Por isso, ele fala, primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 6. Vamos ler todo mundo esse versículo? Já. Rogo igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos, outro assim, uns com os outros, sim de vós todos de humildade, porque Deus rediz aos soberbos, contudo, as humildades concede a sua... Ó, sim de vós com o quê? Sim de vós com o quê? Versículo 5. Sim de vós todos de... Humildade. Esse sim tem marca de o quê? Humildade. Sim de com humildade. Justamente, ele lembra do quê? Aquele cenário de lava-pés do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos pés sujos. Por isso, ele fala, sim de vós todos de humildade. Porque Jesus Cristo se levantou, tirou roupa de cima, ele cindiu com a toalha. Ele dobrou o joelho para lavar pés sujos dos seus discípulos. Ele entendeu. Faça isso. Versículo 6. Aí, humilhei-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vós exalte. Seja humilde. Na missão, nós servimos tudo isso naturalmente, naturalmente, porque a gente ama. No momento certo, o Senhor levantará, porque suas vidas estão na mão poderosa de Deus. Última parte. Mas por que Jesus Cristo lavou o pés, diz os discípulos? Presta atenção. Jesus lavou. Era o último momento da refeição. Jesus Cristo falou tantas vezes que o filho do homem chegou a hora. mas lá, um dos seus dois discípulos já foi tomado pela conta do diabo, Satanás, e outros discutindo quem é maior. Até Jesus Cristo se levantou e ele se indiu com toalha e lavando os pés de cada um. Por que ele lavou o pé? Irmãos, o pé é muito importante. Pé. A Bíblia fala esse pé. Gênesis, capítulo 13, isso, 3,17. É capítulo 3, nada mais, é separação entre Abraão e seu sobrinho, Lô. Porque eles saíram da sua terra para entela e eles se enriqueceram muito. Naquela época, eles eram nômades, entre aspas, tinham a criação de muitos gatos, então seus pares só brigavam pelo cauda de terreno e água, então eles estavam separando. E Lô, nós sabemos muito bem que ele queria pegar boa parte da terra que era Sodoma e Gomorras, não é assim? E Abraão, ele estava olhando onde que ele vai pegar. Aí vê esse coro de 17. Vamos lá, todo mundo junto? Levanta-te, percorre esta terra nos seus comprimentos, na sua largura, porque eu te darei. Onde você pisar, eu dou tudo. Lá está escrito percorre. Como que a pessoa percorre? Percorre de? Pés. Inglês é traduzido corretamente, inglês está traduzido assim, go work, ande, vai, ande, onde você anda, anda, onde você pisa é toda a sua terra. Por isso, americano ainda, como que eles usam metrazen, metrazen, eles usam feet. Feet, feet vem de o quê? Plural de pé, foot. Eles medem terra através do pé. usando essa palavra. Onde você pisa, será abençoado. Seu pé, onde você vai, será abençoado. Onde você pisa, será tua terra. Seus pais sabem disso, da Rondônia. Governo para convidar muitos brasileiros, de sul, sudoeste, tudo, para convidando, e eles falam assim, você marca a terra que você quer. Pisa, onde você pisou, pode pisar, é sua terra. Só que a pessoa tem que ir trabalhar com aquela terra. Tem a selvagem, tem que trabalhar. Assim que fazia. Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando Deus chama Moisés, Moisés, quando tinha 40 anos, ele queria libertar seu povo. Toma cuidado quem tem 40 anos, 40 anos de idade. Acho que você é bang, bang, bang. Acho que você pode fazer tudo. E ele queria soltar seu povo, fazer o quê? Mas ele se tornou um medioculo e fugitivo que matou um soldado e ele fugiu. Ficou 40 anos no deserto. Aí um dia ele vê presença de Deus, aquele fogo dentro de sarça que não consumia. Ele vem, ele aproxima, aí Deus disse, tira sua sandália, porque essa terra é santa. Pesco 5, vamos lá, todo mundo junto? Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Então Jesus Cristo por que lavou seus pés, seus discípulos? Por quê? Ele lavando aqueles pés, aqueles pés que andavam no mundo, andavam no mundo. Com aqueles pés que eles se encaminharam junto com Jesus Cristo. Mesmo que convivendo três anos, cada um pensava com seu negócio. Alguém queria enriquecer o poder, alguém discutia discutia quem era maior, péssuso, Jesus Cristo lavando péssuso, por quê? Daqui a 50 dias, aqueles pés vão se transformar, pés dos apóstolos, que pregam evangelhos. Aquele péssuso, ignorante, carasque, realmente malvado naquele momento, mal educação, mas daqui a 50 dias, dia de Pentecoste, eles vão receber o poder de Deus, vai fazer o quê? Grande missão. Eles vão converter um dia, três mil, cinco mil pessoas. Aquela espécie. Agora, caras, é doido, muito arrogante, mas Jesus dobro do joelho, Jesus já sabia, ele vai mandar aqueles pés sujos, por quê? Daqui a 50 dias, eles vão entender as coisas, o que falou para o Pedro, você não entende agora, você, vamos de novo, versículo 6, todo mundo junto? disse mais, eu sou, não, 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 é João 3, 6, pelo amor de Deus, isso, vamos ler, aproximou-se, pois, se simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés, não dá, não lava não, versículo 7, tudo junto, respondeu-lhe disse, o que eu faço, não sabes, agora, compreendo lá, depois, porque este pés, o que? Pé formosa, o que a gente fez, confissão, desta manhã, Romanos, capítulo 10, versículo 3 a 15, Romanos 10, 3 a 15, todo mundo junto, já, porque todos aqueles que invocam, o nome do Senhor, será salvo, como porém invocarão, aquele em quem não creram, e como creram, naqueles que, quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não foram enviados, como está escrito, conformosos são os pestos, que anunciam coisas boas, aleluia, 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 Jesus Cristo enxergou, os pestos dos seus discípulos, Jesus Cristo viu, seu pestoso, meu pestoso, meus pestos, que a gente vivia nesse mundo, pela sua ambição, egoísmo puro, de vez em quando, a gente servia a Senhor, queria destacar sua vida, queria mostrar sua liderança, Jesus Cristo olhou nos pés, Ele nos lavou, ainda, ainda essa água, mais preciosa, chama, apropriou a sua vida, água viva, Ele nos lavou com água viva, sangue derramado da cruz, Ele lavou, seu pé, seu pé, meu pé, todos nos pés, Ele sabe a que? Os pés da água viva, tão formosos, tão formosos, formosos, apóstolo Paulo entendeu essa palavra, segundo palavra, já profetizada, através de Isaías, Isaías 52,7, vamos ler todo mundo, essa palavra, já, que formosos são, sobre os montes, os pés, do que anuncia, as boas novas, que faz-se ouvir, a paz, que anuncia, coisas boas, que faz-se ouvir, a salvação, que disse assim, ó, Deus reina, através, nossos pés, ai Jesus, lavou, os pés, seus discípulos, terminamos, palavras de Deus aqui, Lava pé, do seu marido, para que seus passos, tenham outra vez, dignidade, seja chamado, chefe da família, abençoe pés, a sua esposa, mãe dos seus filhos, lavam os pés, seus filhos, seus pais, mesmo que tenha manchas, sujeira, porque Deus vai usar, essa vida, quando você lava, seus pais, os pés, quando você lava, pés das suas filhas, filhos, sonhando a Deus, abençoe, esse passo Senhor, onde pisa, essa pé, será, terra santa Senhor, lava pés, uns ou outros, familiares, ou a vivência, não é melhor, que outro, mas e disse, alguém foi lavado, primeiro, chegou até nós, mas porque, não manifestou, até agora, eu vou lavar, a pés do Senhor, está esquisito, mesmo, é muito estranho, se todo mundo ama, todo mundo ama, Jesus Cristo, todo mundo ama, a igreja do Senhor, porque briga, porque afasta, porque condena, porque em nome do amor, nome da graça, a bênção, eu quero, como a gente queria, te ajudar tanto, e abandona, não entendo, não entendeu, lava pés do Senhor, o ensinamento, que ele realizou, antes de ele ser pego, capturado, para derramar, seu sangue, precioso por nós, toda a humanidade, ele faz a gente, abre a boca, sim Senhor, eu vou lavar pés, do aquele irmão, porque se não, ele lavou até Pedro, Judas, e Iscariote, o Senhor lavava, os peços, aqueles discípulos, que fingindo, que não está sabendo nada, esticava, seus peços, e ainda por dentro, falando, e vocês, melhor que eu, ou talvez, porque eu não sou, igual a você, eu sou tão bom, quanto você, isso mata, se esse Luiz, falou verdade, no seu livro, o que mata, nesse mundo, cada um ser humano, fala, por dentro, por fora, eu também, tão bom, quanto você, não fala assim, porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, pastor é pastor, missionário é missionário, membro é membro, múdico é múdico, cobrador de, ônibus, motorista, tudo tem sua função, cobrador de, ônibus, não pode falar para o motorista, eu sou tão bom, quanto você, deixa eu dirigir, esse ônibus, ou abandona, não existe isso, se esse Luiz, ele estava certo, outra vez, esse mundo, toma conta do diabo, diabinhos, especialmente, para aquele, que a gente considerava, melhores cristãs, no momento, pegou, vendeu o coração, eu sou melhor, eu posso fazer, é mundo, o diabo comprou, Nike disse, just do it, faça, faça, é amanhã você paga, faça, pior ainda, you can do it, o que? Terminou, ainda não fala o objetivo, faz o que? O que você pode fazer? Não fala o objetivo, só fala o que? sujeito verbo, essa palavra, do, essa é, can do, é essa, que eu posso fazer, não é verbo intransitivo, não pessoal, não aprendeu português? Não é verbo intransitivo, não é verbo intransitivo, tem que falar, o que você sabe fazer? O que você quer fazer? Fala! Fala, diabo! Eu falarei, nós falaremos, lavando pés dos outros, porque, eu também tenho pés sujos, aquele que o único homem, que viveu pés limpo, moei o pés sujo, porque Jesus Cristo, lavou pés dos seus discípulos, em primeiro lugar, por causa do relacionamento, meu amor, só nasce, na sua vida, meu amor, cresce, só no teu coração, meu amor, só frutifica, na sua vida, se eu não te lavo, você não tem parte, comigo, se eu não, é porque Jesus Cristo, lavou pés dos seus discípulos, porque queria ensinar, último momento, deu exemplo, e você também faz isso, sim, por isso a gente vai, missão, nossa igreja, só tem dois tipos de missionários, não é? Serem enviados, e aqueles que, enviam, então ora, pela essa missão, essa semana inteira, segunda a sexta, vai ter reunião de oração, intercessão, oito horas da noite aqui, quem tem tempo, vem aqui, que vocês mesmo, não vai ter pastor, porque todo mundo pastor, na campo da batalha, e vocês do bar de aqui, central, vocês vão orar, por nós, oito horas da noite, e nós voltaremos, sexta-feira, eu estou muito feliz, e tinha alguns pepinos, na igreja, de funcionamento, mas graças a Deus, que quase está resolvendo ontem, e posso viajar, senão eu ia ficar segunda-feira, aqui amanhã, mas que bom, que bom, segundo lugar, é isso, Jesus Cristo, querendo nos ensinar, repita comigo, quem ama, é humilde, quem ama, faz tudo natural, não ofende pessoal, por isso, não tenta lavar, o peçudo do seu irmão, com água quente, fervendo, nem congelado, não faça isso não, o último o que, Jesus Cristo, lavar os seus pés, dos seus discípulos, porque sabia, a vida deles, eles, eles que vão anunciar, Deus reina, outra vez, última vez, Isaías 52, 7, ele sabia, esse pez, testemunhar, todo mundo junto, sente já, que formosos, são sobre os montes, os pez, boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que disse a Sião, o teu Deus, reina, todo mundo junto, o teu reino, reina, o meu reino, tá, meu Deus, um, dois, já, meu Deus, reina, teu Deus, reina, nosso Deus, reina, por isso que ele, lava o pez, ele aproveitou, essa sujeira do pé, na última hora, ele, um professor, fantástico, vamos orar, oramos, o meu Deus, Obrigado.